Com você meu mundo andará de balas, tu aço e me amará Seguir seus passos, até seus braços pra você me alcançar Eu vou te ver, hoje eu fiz questão de apagar Fazer bem, fazer bem, eu te vi bem, eu te vi bem Para fora de lá, por agora eu vou me orar Toda por agora eu vou te ver, hoje eu vou te ver Toda por agora eu vou te ver Zona!